A Globo processou o apresentador Siqueira Júnior, que apresenta o programa Alerta Nacional da Rede TV. A emissora cansou das ofensas do âncora contra jornalistas e até os donos da empresa. Montou um dossiê com todas as citações que considera mentirosas e decidiu pedir R$ 100 mil de indenização, além de uma retratação ao vivo em seus programas. O julgamento, em primeira instância, foi antecipado e deve acontecer em novembro. A Globo alega na petição inicial que, em pelo menos 25 vezes, Siqueira fez declarações incorretas e mentirosas sobre o recebimento de publicidade federal por parte da emissora, e acusa o apresentador ainda de dar informações falsas sobre o fim da concessão do conglomerado de mídia em TV aberta. A ação está na justiça desde 2020. Nesta semana, o caso deixou de ser secreto por conta de uma decisão do TJM de antecipar o julgamento que será realizado em novembro deste ano.